Dizem que uma criatura estranha aparece e profetiza a hora da sua morte. E depois te leva para o inferno na data profetizada. Yogi! Yogi! A nova verdade. Estão dizendo que isso é uma espécie de aviso aos seres humanos. É engraçado que vocês estão querendo investigar as ações de Deus. Então estão dizendo que o que vimos antes é a obra de Deus? Isso aí é um aviso. Eu estou condenada ao inferno. E se esses monstros aparecerem? Eles devem acreditar mesmo que o mundo acabou. Agora! Vai a ordem! O que mais faria os humanos se arrependerem além do Mido? Me ajudei. Recandu! O inferno vai! Irá queimar! Você realmente acredita que a justiça pode ser feita por meio de leis criadas pelo homem? Atenção! Atire! O inferno vai ser feita por meio de leis criados. Obrigado.